O Austin Luiz, o blogueiro amigo da verdade. Fomos recebidos ontem pelo doutor Jadir, diretor do colégio Batista Fluminense, em Campos de Goitacazes. E na ocasião pudemos buscar mais informações sobre o episódio da explosão de uma bomba dentro de uma sala de aula. E também ouvirmos as explicações do diretor sobre o caso denunciado pela mãe da aluna, que afirma que foi roubada dentro da escola. O furto do celular teria ocorrido dentro do laboratório de informática. A beleza pode estar passando para a gente, primeiro com relação a questão da bomba. Ok, Austin, realmente aconteceu. Semana passada, um aluno trouxe uma bomba comercial, aquele de cabeção de nego maior, e explodiu na sala de aula, fez um barulho muito grande. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, não houve nada mais grave. Mas o aluno, ele era maior de idade, tinha 18 anos, nós chamamos a polícia, a polícia militar, e eles vieram aqui e atuaram o aluno. E daí em diante, já não é mais com a gente. E o pai, ele trancou a matrícula do aluno. É o procedimento padrão que a gente toma, em função de que nós não somos polícia, nós temos apenas que aconteceu um evento, e a gente tenta eliminar aquilo, para que aquilo não aconteça outras vezes. Mais fácil aconteceu. Agora, a última vez que nós tivemos um caso desse foi em 2007. E nós tivemos todo ano diversos alunos, de escolas mais diferentes possíveis. E nós não temos como avaliar o que esse aluno vai fazer. E como escola, a gente procura gerar segurança, tanto que na hora que estudiu, logo tinha uma disciplina no corredor, e a disciplina pôde retirar o aluno e pôde tomar a ação. Com respeito à questão do celular, nós deixamos bem claro no nosso regimento que nós não nos responsabilizamos, por máquina fotográfica, por celular, iPod, MP3, MP4, esses instrumentos eletrônicos. Porque a pessoa, ela traz por questão pessoal. Quando os pais reclamam sobre a comunicação com o seu filho, nós temos toda uma estrutura. Nós temos um call center, nós temos a coordenação, nós temos a recepção. O nosso telefone, são 50 linhas, são 50 ramais ligados no nosso telefone principal. Então, o pai pode se comunicar com a escola. E toda vez que o aluno precisa se comunicar com o pai, é liberado a linha para que o aluno, nós fazemos a ligação e entramos em contato com o pai. Então, o aluno não está isolado. E, apesar disso, nós tivemos dois casos esse ano de furto de celular. E, muitas das vezes, esse furto acontece porque o aluno esquece o celular no banheiro, esquece o celular na sala, ele deixa de forma que, eu volto a dizer, nós não temos como saber qual a procedência desse aluno e aqueles que têm maus hábitos de pegar algo que não lhe pertence. Há algum tempo atrás, pegava-se caneta, pegava-se lápis, lapiseira, agenda. Hoje, optam por pegar o celular. Mas, graças a Deus, tivemos dois casos. E, de modo geral, a gente sempre busca. E nós temos um sistema de câmeras. Nós temos, são 32 câmeras no prédio principal e 16 no prédio infantil. Mas, o que aconteceu, no caso dessa mãe, que citou, certamente, foi algum ponto cego. Porque, tem alguns lugares, por exemplo, nós não temos câmera em sala de aula. Não é permitido. Nós não temos câmera no banheiro. Nossas câmeras ficam nos corredores, no pátio, na quadra, nas áreas que são comuns. Então, certamente, não havia uma imagem. Eu creio que o que a pessoa, no caso, foi a área de disciplina, ou estava falando dessa mãe, é que não foi possível filmar. Não tinha filmagem desse, do roubo, do furto do celular. Porque, toda vez que nós detectamos, os pais têm total liberdade de olhar aquilo que nós filmamos. Nós não reservamos, simplesmente, para a questão interna. Mas, nós deixamos que os pais vejam. Mas, volto a dizer que existem pontos cegos que as câmeras não alcançam. O fato é que o Colégio Batista Fluminense, ele tem procurado se adequar diante de todas essas coisas que vão surgindo. A questão de furto dentro da escola, de bombas, ou qualquer ação inadequada, procurando se adequar para poder dar mais segurança aos alunos. Aqui é uma escola onde o aluno entra aqui, aqui ele é cuidado. Tem uma equipe de disciplinas, uma equipe da coordenação, que está tomando conta, evitando que aconteça qualquer sinistro com o aluno. Além disso, até no caso de um aluno, quando ele se machuca, nós já levamos ao hospital, existe um seguro. Todas as ações preventivas que a escola pode tomar, a escola tem. Tem segurança do lado de fora, tem disciplinas do lado de dentro, tem uma série de funcionários que estão olhando, tem as câmeras. Agora, mesmo com todos os cuidados, a gente também corre em perder alguma coisa. Tá certo. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Jorge.